O que é muito importante é a prevenção. Quanto mais inicial o diagnóstico, maior chance você tem de cura. Então vamos divulgar essa informação. Tem uma causa. Nós temos fatores associados. Por exemplo, a menstruação antes dos 12 anos de idade. A mulher que demora a entrar na menopausa só entra após os 55 anos. A mulher que não tem filhos ou que tem filhos após os 35 anos. A mulher que não amamenta o consumo de álcool. A obesidade após a menopausa são fatores associados juntamente com a genética. No caso da genética, somente 5 a 10% para relacionar a genética. E nós temos dois genes. O BRCA1 e o BRCA2, que são aqueles famosos da Angelina Jolie. Que as pessoas que têm esse gene têm muito mais chance de ter câncer de mama do que a população em geral. Existem sim, estão aqui representados na forma dessas laranjas. Então pode haver um endurecimento no seio, pode haver um sulco, alguma lesão de pele, vermelhidão local, sair algum fluido, buracos, afundamentos no seio, nódulo interno que só vai ser percebida a palpação, a pele que foi em laranja, aquela pele áspera como se fosse casca de laranja, a assimetria, ou seja, um seio maior do que o outro, uma desigualdade, afundamento do mamilo, então o mamilo se retrai, uma veia que antes não tinha, que fica muito visível, uma veia crescente, e uma protuberância, um estufamento no seio. Todos esses são sinais de alerta. O autoexame, ele é importante porque ele é um recurso que está à disposição de qualquer um em casa. Então, às vezes, a mulher nota essa protuberância através do exame ou algum endurecimento. Mas ele não é o exame que faz a detecção mais precoce, porque às vezes um câncer muito inicial não vai ser palpável, não vai dar para a mulher perceber no exame. Então, a melhor detecção é através da mamografia, que vai pegar estágios muito iniciais da doença. Então, assim, diagnóstico é uma coisa, suspeita é outra coisa. Então, a suspeita é feita por aquilo que nós falamos, através do autoexame, o exame clínico, se levanta a suspeita, exames de imagem, você suspeita que tem uma lesão, que essa lesão pode ser maligna. Mas o diagnóstico, propriamente dito, só é realizado através da biópsia. Através da biópsia que você tem certeza que é câncer. As chances de cura dependem do estágio da doença e de quanto essa doença avançou. Mas no estágio inicial, 95% dos cânceres são curativos. Como a gente pode ver, existe um conjunto de fatores que pode reduzir em até quase 30% a chance do câncer de mama. A redução do consumo de bebida alcoólica, o uso de alimentação adequada, exercícios físicos, ou seja, não ser sedentário, e o controle de peso após a menopausa. Prepara que agora é hora de cuidar das poderosas. São todas mulheres, estamos no outubro rosa. E essa campanha é até para as mais novas, que fiquem em alerta desde agora. Prepara, se nunca fez mamografia, é bom fazer. Se já faz mais de um ano, tem que refazer. Vamos lutar contra o câncer, nós temos poder. Prevenindo desde o início, vai vencer. Faz o alto exame apalpando, com delicadeza procurando. No espelho você vai olhando. Não fique aí à toa, essa dica é muito boa. Outubro rosa. Vamos nos cuidar, hein? Agora o pessoal está sabendo. Vamos nos cuidar, hein?